Bom, em questão técnica, desempenho, bugs e glitches, tá? Sempre é, hoje em dia, né? É sempre algo muito forte em videogame. Fico feliz em informar que, pelo menos na minha experiência no PC, o que aconteceu? Eu fiz o jogo em live, mas eu joguei esse jogo fora de live também pra fazer uns testes, tá? Quando eu estava jogando em live, eu tive alguns problemas de frame drop, mas aí eu sei que era por causa da incompatibilidade que o jogo tinha, alguma incompatibilidade que tinha com o OBS e dava uns bugs. Essa questão com o OBS, que foi um problema que eu... Porque a galera que vai ver minha live vai falar, pô, mas você tem uns problemas lá e tal. Sim, só que depois eu conferi fora de live, sem o OBS, e o jogo estava liso, liso, liso. Então, assim, é um problema de compatibilidade que alguns jogos têm e que realmente dá esse problema. Mas você aí que vai jogar só pra jogar, eu acredito que você não terá problemas. Em geral, o meu jogo rodou liso, até quando estava dando problema no meu OBS, no meu jogo, em geral, estava bom. Às vezes, tinha um problema ou outro, frame drop ou outro, acontecia, né? Aconteceram alguns, mas não foi nada muito relevante. Mas bugs, bugs mesmo, um ou outro, cara. Foi coisa mínima, coisa mínima. Então, é um jogo que, tecnicamente, parece que está bem polido. Eu não tive grandes problemas. O jogo não crashou uma vez sequer. Pelo menos não que eu me lembre. Não lembro aqui, mas eu acho que não crashou uma vez sequer. Eu tive que reiniciar o jogo quando estava em live por causa dessas coisas do OBS. Aí eu reiniciei, mas crashar, acredito que não teve nenhuma. E eu recebi o jogo antes do lançamento, tá? Então, eu ainda joguei antes e tal. Então, eu acho que, tecnicamente, a Arkane fez um bom trabalho aí nas questões de desempenho do jogo. E, para a gente terminar essa parte técnica, deixa eu dizer a duração do jogo para você. Eu zerei, acredito que, em umas 15 horas, tá? O jogo, galera, não vai se estender muito além disso, ok? Você pode voltar e ficar jogando infinito, sim. Mas, não vejo muita razão e não vejo muitas pessoas querendo fazer isso. A não ser a galera que é completionista. Como é que faz pro game? A galera gosta dos troféus e achievements e tal. Aí, sim, você vai ficar jogando e tal.